Ultimamente, tenho sido assaltada por fantasias que somente com muito custo consigo controlar. Temo que as coisas saiam de controle. Que sajas saíram. A última vez, eu fui atacada por fantasmas que tenho muito dificil de controlar. Creio que as coisas não se tornem incontroláveis. Eu medo de que as coisas possam dormir sem controle. Fico, eles já têm. Fico, eles já têm.